Eu tava dormindo, ela me acordou com boca A mamada quando é boa, a gente nunca esquece A mamada quando é boa, a gente nunca esquece Eu tava dormindo, ela me acordou com boca Eu tava dormindo, ela me acordou com boca Não para que eu já vou gozar Não para que eu já vou gozar Enrique, divulga só Ela é da meca, ela acha isso punido Recorpe o lindo, feito elite esquisito O bagulho é doido, cadê escuto o que eu te digo Vira o papel, desculpa o piolito 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 Sou pacho do abertura Sou pacho, sou pacho Sou pacho do abertura Não, 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 não vou parar Não, não vou parar Vou partindo na culpa, na bunda Eu te puxo pra te agostar Não, não, não vou parar Não, não, não vou parar Não, não vou parar Não, não ou não, não vou parar Não, não vou parar Porque eu entendo a vida Ae, ae, posso falar qual é da treta? E burra e burra lá na treta 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 É o EVN no beat, o mais tanto das pelições É só risco pra dominar em família, hein? Henrique Divulgações, o Moral de Pau Brasil Nóis não é Papa Anjo, mas nóis curte os dias 18 Ali a gente treina, ali faz tudo do meu gosto Então, bate quando eu vou por cima Soca quando eu vou pro baixo, caralho Bate quando eu vou por cima Soca, soca quando eu vou baixo O Guimax voltou pra casa pra comer as outras treinas O Guimax voltou pra casa e vai comer as outras treinadas Porque bate quando eu vou pro cima Soca quando eu vou por baixo O Guimax voltou pra casa pra comer as outras treinas O Guimax voltou pra casa e vai comer as outras treinas Soca com devo por baixo, baixo com devo por cima Na onda dupleta sento na piroca, infinita e revolta O jeito que o pai gosta de quatro, tem caixa na xota Tá com pó bolado, surrado de piroca Então, baixo com devo por cima Soca com devo por baixo, caralho Baixo com devo por cima Soca com devo por baixo Hugui Max voltou pra casa pra comer as outras treina Hugui Max voltou pra casa e vai comer as outras treina Poxa com devo por cima Soca com devo por baixo Acho que MELho que deu por cima 총am devo por cima Só que é quando vou por baixo Caralho Acho que devo por cima Soca con devo por baixo 2007 É o M&M Beat, o mais fraco do seu mundo Não adianta novinha até chora Quando a bandida passa de gluteira Não adianta novinha até chora Quando a bandida passa de gluteira Fica de quatro gostosa É só catucar, dá um no boga O TG vai me botar no homem batu Tô no boga, tô no boga, tô no boga Vou usar mesmo a mim botar Tô no boga, tô no boga Tô com cachorro, cabalho, dá um cor na meia-noite Tô com o dente até lavada Com o saborete e o fute Vou botar nela hoje Eu vou super horrores Eu fico pra caralho até meu pau da game hoje Eu fico pra caralho até meu pau da game hoje Só quer botar dão com raiva Empina de quatro e me pede a vucada Toma a vucada, toma a vucada, toma a vucada Toma a vucada, toma a vucada, toma a vucada Sou cadão, não é santa Toma a vucada, toma, toma a vucada Toma a vucada, toma a vucada Sou cadão, não é santa Vá, 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 vá Pato a abucada, toma a vucada, toma a vucada Vá, 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 vá Pato a abucada, toma a vucada, toma a vucada Faz revisa, faz revisa, faz revisa Que não sabe, tô bolado Pois cê só me conta com meu mano, DL Chique, tá ligado, hein? É o Eliane Pinto Enrique Divulgações O Moral de Pau Brasil Tchau, 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 tchau Novinho que transa Vá, 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 Sentei trepa, sentei trepa, sentei trepa Sentei trepa, 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 sentei É só hit pra domingo e família Aê, aê, posso falar qual é da treta? Empurra, empurra lá na treta 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 Empurra, 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 empurra lá na treta Empurra, empurra, empurra lá na treta Empurra, empurra lá na treta Empurra, 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 empurra, empurra lá na treta Porra, 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 porra. Porra, 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 porra. Porra, porra, porra.